Deus, que Tu és poderoso, perdão dos pecados meus, fiquei vitorioso, deixei o mal e falo bem, saí das trevas para a luz, agora o que me confere, é viver com Jesus, é viver com Jesus. Eu sou um pobre peregrino, cansado de tocar soltada, mesmo a ser especial morada, onde não há por quem sofrer, porque sua vez a caminhada teve o desejo, meu Salvador. Quando o rio atravessar e chegar aquele mar, cantando o povo, pregando a dor, as almas muito perdidas, agradecendo assim, Senhor, as bênçãos recebidas, o inimigo está feroz, querendo me tirar da dor, mas sem meu louco, sou outra voz, sinal de Jesus, sinal de Jesus. Amém. 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 Amém.